Rui Amaral, pode entrar garoto Vem pra cá Rui Sucesso Ó o Rui Recebendo os aplausos o Rui Estou sozinha essa noite Aqui nessa balada E a morena bistei É a morena sarada Estou sozinha essa noite Aqui nessa balada E a morena bistei É a morena sarada Então senta Você tá no meu colo Quero beijar a tua boca Sentir o teu calor Então senta Senta no meu colo Quero beijar a tua boca Sentir o teu calor Você me conquistou Você me conquistou Então senta Senta no meu colo Quero beijar a tua boca Sentir o teu calor Então senta Senta no meu colo Quero beijar a tua boca Sentir o teu calor Senta no meu colo Senta no meu colo Então senta Senta no meu colo O seu programa Dessa galera O único auditório Especial é o seu Você viu né Porque só tem artista É chique demais É muito chique É isso daí Pois é Rui Amaral A gente liga Dez vezes Pra ele vir Uma Homem é ocupado Demais Guarulhos Tá recebendo ele Daqui a pouquinho Lá na Rani Longrina É isso Manda um abraço Pra ela viu E tá aqui seus contatos Passando aqui viu Rui Amaral Rui Amaral